Fala pessoal, seu Elias está falando aqui, eu queria passar um recadinho bem rápido aqui para vocês é o seguinte, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo um aluno do Barber Day crescendo na nossa profissão e o Juliano Barber é um dos alunos meus, dos meus cursos, ele fez o curso presencial comigo em Copacabana e hoje ele é aluno do meu curso online também, do Barber Day online e dá para notar que ele é um barbeiro que está sempre investindo em conhecimento, aprimoramento e agora ele está dando curso também, está dando curso exclusivo para as barbearias, salões de beleza e de toda a região lá de Volta Redonda eu vi vários comentários aí dos alunos que fizeram o curso com o Juliano e dá para ver nitidamente que é algo que vale bastante a pena então fica aqui o meu recado para o pessoal de Volta Redonda e região procuro saber sobre os cursos do Juliano, porque é muito importante para nós profissionais do segmento investir em conhecimento, aprimoramento e na evolução da nossa profissão, beleza? esse é meu recado aí, um grande abraço do seu Elias, tamo junto!